Seja bem-vindo você a mais um Via Capela, por onde passa as melhores histórias do agronegócio. O papo agora é sobre os novos produtores rurais, essa nova geração, e eu vou conversar com o Roberto Rodrigues. Como vai? Eu, Capela. Um abraço aqui, tudo bem? Legal. Maravilha. Roberto, você tem acompanhado aí essas novas gerações, qual o perfil exatamente dessa nova geração de produtores rurais, por favor? Bom, há uma fala hoje bastante comum na agricultura, que é a seguinte, 30 anos atrás, 40 anos atrás, um pai agricultor tinha muitos filhos, e ele mandava os filhos mais aptos para estudarem Direito, Engenharia, Medicina, e sempre ficavam menos aptos na fazenda para tocar o negócio dele. Portanto, se é verdade, o papo Monteiro Lobato criou a figura do Jeca Tatu, era esse filho menos capaz. Hoje, o pai que tem um filho, que quer ficar na agricultura, fala, então vai estudar. Hoje, o jovem da agricultura. Muitas vezes, estudar fora, até no exterior, né? Mas vai estudar, para vir para cá. Hoje, não há na agricultura um espaço para amador ou para gente que não tenha capacidade, competência, eficiência e aptidão para o negócio. Então, você vai na fazenda brasileira hoje, tem uma menina lá, um menino, você está lá no computador, ele sabe o preço das commodities todas, ele sabe quanto custa produzir, sabe quantos navios estão ancorados no Porto de Santos ou em Amsterdã chegando. Olha, sabe se choveu ou não na Argentina e na Austrália, sabe tudo para tomar decisão. Então, hoje, o jovem do campo brasileiro é absolutamente preparado e competente. Fazendo com o quê? Com terra, tecnologia, crie esse trio que faz do Brasil um país extraordinário. Gente, terra e tecnologia. E a joventura brasileira no campo é a maior presença. E com relação a drone, essas tecnologias, o agronegócio brasileiro tem utilizado bem, Roberto? Crescentemente. Aliás, esse é um tema que me preocupa um pouco. Porque a gente vai para uma feira agrícola, tem lá uma colhadeira que cobre 50 mil hectares por dia, 50 hectares por dia, 60 hectares por dia. Aqui me interessa a mim pequeno, que só tem 20 hectares. Então, a tecnologia hoje tem evoluído espetacularmente no mundo inteiro, no Brasil também, mas com o risco de excluir gente. Então, isso gera para as cooperativas laboratórias um papel muito mais relevante na difusão da tecnologia para o que pene. O pequeno, o médio e o grande é a mesma chance de crescer. Tá joia. Obrigado pelo ótimo papo. Imagino. Prazer. Maravilha, prazer. Você acompanhou mais um Via Capela. Via Capela, por onde passa as melhores histórias do agronegócio.